Olá pessoal, sou o Marcão. Para você que é novo no canal, muito prazer, seja bem-vindo. Ontem, dia 2 de agosto de 2017, teve aquela vergonhosa votação que poderia dar prosseguimento nas investigações contra o presidente Michel Temer, possivelmente um dos envolvidos nos crimes de corrupção passiva. E, infelizmente, nós vimos a vergonhosa votação destes deputados, que até mesmo um ignorante, é isso mesmo, um ignorante, mas, entre aspas, isso significa falta de conhecimento, não é questão de ser burro, não, é ter falta de conhecimento. Até um ignorante já sabia que esse processo iria ser arquivado. Se existisse uma loteria apostando nisso, talvez ficaríamos milionários, porque nós já sabíamos que esse processo ia ser, e foi arquivado. Claramente, a gente pode imaginar que houve compra de votos para que o processo de investigação não fosse à frente. Pois bem, um desses deputados, e que muitos evangélicos aí não abriram a sua cabeça, porque não entendem a panelinha que existe dentro da política, né, Marcos Feliciano, Silas Malafaia, muitos outros pastores, são da panelinha do Michel Temer, são da panelinha do Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, que não é surpresa para vocês evangélicos, está lá na cadeia. Por que ele está na cadeia? Vocês lembram o motivo pelo qual ele está na cadeia? Por motivo de corrupção. Agora, esses evangélicos, que se dizem evangélicos, a palavra de Deus é bem clara. Maldito o homem que confia na boca do homem. Agora, quando a gente vê na vergonhosa votação que nós vimos ontem, eu vi pela internet, mas a Rede Globo estava mostrando ao vivo, nem apresentou o Jornal Nacional só para mostrar essa palhaçada, que a gente já sabia que ia acontecer. E a gente vê pessoas como o Marcos Feliciano, e outros deputados que são da chamada bancada evangélica, protegendo o Michel Temer. Não tem outra explicação a não ser essa, proteção para o Michel Temer. Porque é o seguinte, se a Constituição Federal permite que o Presidente da República seja investigado, e um possível caso de corrupção, da qual tem uma grande suspeita, sim, que ele possa estar envolvido em crime de corrupção passiva. Então, por quê? Qual o medo? Qual o motivo dele não ser investigado? É aquele velho ditado. Se eu não devo, por que eu vou temer a investigação? Não, pode me investigar. Quem não deve, não teme. Eu não devo nada para a justiça, não devo nada ao povo brasileiro. Aqui, tudo que eu tenho, está a minha conta bancária, desde quando eu abri até o momento atual. Mas, essa proteção, que inclusive o Marcos Feliciano, Marcos Feliciano, cometeu, votando para que esse processo de investigação fosse arquivado, decepcionou o Marcos Feliciano. Marcos Feliciano decepcionou, bancada evangélica decepcionou, porque isso nos indica que vocês não querem que, se existe a possibilidade de que o Michel Temer cometeu corrupção passiva, vocês arquivaram o processo para que isso fosse investigado. Vocês estão dizendo, não a investigação, aos crimes de corrupção, que pode ser pelo Michel Temer, pode ser pela Dilma, qualquer presidente, qualquer deputado que esteja lá. Qualquer político que esteja lá. É isso que vocês assinaram. Entre, entre linhas, vocês disseram assim, não queremos saber de investigação aos possíveis crimes de corrupção. Então, por que que essas pessoas, os evangélicos, algumas pessoas que não são evangélicos, ainda insistem em acreditar em pessoas como vocês? Quando é que vai cair a ficha na cabeça de vocês, que é essa panelinha, inclusive, com suspeita de envolvimento com a maçonaria, pastores com envolvimento na maçonaria, o Michel Temer, a gente sabe que é maçom. E eu já estou cansado de falar aqui nesse canal o que é a maçonaria dentro da política. O que é sociedade secreta dentro da política. A maioria dos políticos brasileiros são maçons. A maioria dos empresários brasileiros são maçons. E aí, o que a maçonaria tem para dizer diante da vergonha que o Brasil está passando? Tudo isso, tenho certeza, certeza, entre aspas, porque eu não estou lá dentro, não estou vendo, mas a gente imagina pelo que se é falado na internet, em sites, em canais do YouTube, tudo que a gente pesquisa a respeito da maçonaria e muitas outras sociedades secretas com o envolvimento de pastores, com o envolvimento de um monte de gente, tudo é tudo é executado, tudo é planejado meticulosamente ali dentro da maçonaria. E é levado para dentro da política. É levado para dentro das empresas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem poucos empresários de muitas empresas que fecharam aqui no Brasil, fecharam de propósito. É claro que existem algumas empresas, sim, principalmente o comércio. Fechou porque não aguentou essa crise provocada por esses políticos que estão dentro da maçonaria. Eu digo que é provocado pela própria maçonaria. Mas tem muitos empresários que fecharam as empresas e eles tinham condições de mantê-las abertas com empregos para as pessoas e eles tiveram a coragem, a cara de pau, o satanismo em fechar a empresa e colocar as pessoas na rua. Eles, esses caras, não estão desamparados. A família deles não estão desamparadas porque o dinheirinho que ele tem na conta, que esses poucos têm na conta, os sustentam por um bom tempo de anos. E quem foi para a rua? Quem está na rua desempregado? Quem está com a geladeira vazia, com o armário vazio, passando necessidade? Gente, isto é uma crise montada. Isto é uma crise que foi planejada. Não é culpa do PT, não é culpa do PMDB, não é culpa do PSDB. São todos culpados. São todos culpados porque o que é feito ali secretamente, principalmente dentro dessa sociedade secreta, dos quais pastores fazem parte, nós estamos muito longe de saber. mas vocês pagarão preço altíssimo por isso. O julgamento de Deus está chegando. Jesus Cristo está retornando. E a justiça de Deus não falha. Vocês que se acham acima de Deus, se acham acima da justiça divina, não se esqueçam que vocês são feitos de pó. Vocês são feitos de carne e osso. vocês não estão acima de Deus. Vocês não são maiores do que o seu próximo. O dinheiro acaba. O dinheiro um dia acaba. A sua vida um dia acaba. Mas a sua alma ou ela vai para o paraíso, para próximo de Deus e para a eternidade, ou ela vai para o fogo eterno da maldição. a escolha de vocês. O tempo está próximo. E o único caminho que vocês têm é o arrependimento. O que vocês estão fazendo com o povo é sacanagem. É muita sacanagem que vocês estão fazendo. Decepção total em proteger um presidente que está sendo acusado de corrupção passiva. E todos que estão com ele, todos que foram comprados, que aparentemente foi comprado, a gente não tem certeza. E que provavelmente isso vai aparecer lá na frente, o que é um absurdo. Na minha opinião isso é um absurdo. A cara de vocês vão cair junto com ele. Porque o povo não vai esquecer disso. E eu vou ser um dos primeiros aqui que vou fazer questão de lembrar a lambança que vocês fizeram junto com Michel Temer. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.